Fala aí galera, inscrito no canal, se você não é inscrito, se inscreva lá no canal Se você ainda não faz parte dessa família, venha fazer parte com a gente aqui, dá força na pipa Mais uma vez o Pastor Pipeiro, mais uma vez o Pastor Pipeiro aqui de Serra Alta Se inscreve aí, compartilha, fala com o pessoal, nos siga aí no Instagram, no Youtube Estamos aqui mais uma vez, eu e quem, olha aí, está agora aí, Vascão na área Valeu rapaziada Sabe quem a gente vai testar hoje? A murcha de 52 do Machado Machado, vamos junto meu amigão, mais um dia aí, o nosso aí Com essa temperatura maravilhosa, aquele ventinho esticado O Sol está fazendo o que, Vascão, Sol? Dando moca, não esquece Aí, murcha, essa murcha é a murcha que o Machado vende na loja Além do gabarito, você pode encontrar essa murcha lá na loja do Machado Fizemos do jeito que ele falou, 8 voltas de rabiola E agora o Vascão vai jogar ela para o alto E dar aquela puxada de leve Aí, vamos ver aí como é que fica a criança no alto Aí, ó É murcha, mas olha como a bichinha tem que ter bonita Aí, ó Para quem gosta de balançar Aí Machado, pipa e arte Eu vou botar o telefone para tu ligar para o Machado Falar com ele Um cara nota mil Gente fina Da melhor qualidade Vai te dar uma atenção aí Especial E você faz esse gabarito aí, ó Ó Aí, ó Machado, agora dá aquela puxada Para a gente dar uma olhada como é que é O arbre cruza Abre cruza Abriu Puxou Que isso? Isso é um Isso é o que? Um Tomahawk? Isso é um míssil? Isso é uma arma? Que pipa é essa? Isso é o que, meu Deus? Isso é o que? Isso, bota para cima Vai, vai Deixa eu pegar o vento Pegar o vento Está dando rápido Já tem pipa aqui no alto Aqui, tá, gente? Que isso? Sem vento É, sem vento, tá, gente? Não está ventando, não, tá? Tu imagina essa criança No vento Sem vento Ela brinca melhor Com certeza Tá? Infelizmente Não está batendo Muita brisa de vento, não Tá vendo o baixão falando aí? Não está batendo Muita brisa, não Ó, a galera Tem que ficar ciente aí Quem gosta de puxar Uma pipa boa Para puxar Entendeu? Porém Só puxa mesmo Quem sabe aí Só como tem vento Ó Que coisa linda, hein? Bom, tá mais um Então aí, tá mais um testezinho aí, ó Aí, ó Olha o Vascão aí, ó Tá certo, galera? Fala aí, Vascão O que que tu achou da pipinha? Ficou legal, não ficou? Show de bola Mas é o que eu estou falando Tem que ter vento forte Tem que ter vento Para quem puxa sabe como é que é Então Para quem viu aí Os bicos da pipa A pipa teteia A pipa de bica direitinho Entendeu? É isso aí, ó É balançado Aí, ó Ó, balançado da pipa É isso aí, ó Coisa linda Valeu, galera Valeu, Machado Mais uma brincadeira boa para a gente aí Mais uma pipa excelente Que o senhor fez aí Valeu Um abraço Valeu, pessoal Agora vamos para os cruzes, hein? Aqui do Pastor Márcio Você é um amigo Outro pastor Miral de Belforço Para poder soltar com a gente Aqui no Serra Alta Vamos para o cruz dele aí, ó Já tem legal para a raia Aí, ó Vamos ver o cruz dele aí Já tem legal para a raia Pode vir Vai para o canal, vem É, o pastor deu uma voada nessa Mas está aí, ó Mas está aí, ó Valeu, galera Primeiro cruza Aqui agora Depois do show nos grandão Vamos voltar para o Jarequim agora Já cortei lá, já cortei Cortei uma Cortei a outra Ela está caindo ainda ali embaixo Agora a raia Não, ele é largoso, cara Ele largou Bora, vai, solta na mão aí Ela bêbada Não, foi tempo de notar 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 Seguido O boandinho só deu de ver Porque ele não foi dentro da casa Tá maluco? Eu dava Olha a Francesinha do Machado Francesinha do Machado Aquela que eu testei no vídeo Essa aí Ainda está comigo Vamos brincar Vamos brincar Viu, rapaz Olha, a galera é minha Vamos ver se tem coragem Não tem coragem não Vamos brincar Vamos brincar aí Vamos brincar aí Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Quase me pegou 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 Olha, uma Situation Estou brincando Entre o大哥 Quase me pegou Quase me pegou Quase me pegou Arroz! Ai, não deu certo, pô! Pô, desenrola aqui... Ai, amigão, amigão! Desenrola aqui pra mim, aqui, ó! Na palha aqui, a minha... O nylon enrolou ali na... Tirou? Valeu! Viram pela luz do lado! Fala aí, galera! Aí, ó! Vamo botar só grandão do machado, hein! Olha só! Filma ali do machado ali, viu? 70, ó! Filma ali, ó! Filma ali, ó! Filma ali, ó! Ó, o machado aí, ó! Ó, que luxo, ó! Vamo pro X, papai! Vamo pro X! Vamo pro X! Vamo pro X! Saiu o rabiola da mão! Vascão, segura pra mim aí, Vascão, por favor! Vai lá, Vascão! Leva aí! A múfia do machado aí, ó! Ficou filé aí, Vascão! V vegano? Tu é que vai ser machado, ó! Põe nem bagunça não, velho! Aí, ó! Vascão na atividade aí! Vamo que vamo, rapaziada! É só grandão, machado! Vem machado! Vem machado! Aí, ó! Breach de 80, hein! Breach de 80, hein! Ó, Breach de 80! Vascão tá no controle, hein! Vascão tá no controle, hein! Nem nem tem negócio era o passado, não! Tô segurando a raviola aqui, ó! Ouviu aí? Vai, Vascão! É pastor, puxa Aí na minha morra Vai rapaziada, voltamos Voltamos com murcha grande Voltamos Na atividade Não estaca não, minha linha está boa Calma aí, Vestão Começando, pastor Taca pra cá, pastor Pra cá, pastor Pra cá Pra cá, pastor Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora reta Aí ó Os rapaziada aí Aí ó, aí ó Como que pião do machado Não tem a foice não Aí ó, só o machado Olha lá, os dois grandão Um do lado do outro Aí ó, olha lá Os dois de 80 do machado Luxo Aí, luxo Mau luxão Olha o luxo, olha o luxo Olha o luxo do pião Machado pipa Tá maluco, cara Aí, isolou já Isolou já Isolou já Isolou Caraca, minha mão, maluco Olha que lindo, olha que lindo Olha que lindo Aí, isolado Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Aí, aí, aí Meu Deus Mau luxo Que talão? Vai que tá gravando Pode cortar, mano Descarta não, parceiro Vai que tá gravando Aqui é ostentação mesmo Tem caô não Vai que tá gravando Tem caô não Isso aqui é pra isso mesmo É ostentação Pode vir por baixo Por cima aí, maluco Por baixo aí, maluco Vira por baixo Cadê? Não vai cortar Marlon, Marlon Já continua na verde, Marlon Ih, pastor Virou, mané Puxa, pastor Puxa mesmo, pastor Puxa mesmo Aí, Marlon Pega verde, Marlon Puxa, puxa Tá largando de tu, Marlon Tá largando de tu, Marlon Porra, Marlon Tomou, mano Porra, Marlon Tá largando de tu Mais um papapá Outra pipa do machado, ó Outro grandão do machado Quebrada pipa no meio, moleque Aí, outra Sabe o que é isso? Machado Desenvergada Desenvergada Aí, ó JP Aí, JP Brabo no puxão Tu que voa só pra tu ver Tô fazendo maior propaganda de você aqui Pô, a pipa é um espetáculo A linha, pô, tá maneira Não, cara Mas a linha é boa Não, não Não, não Vamos botar outro Vamos botar outro O que que eu acho? Aí, ó Ele, ele, ele Vai da roda, entra Aí, ó Vai abrir o que, cara? Não se tá fazendo X, não Que maluco Aí, já tá pegando o cara Vão abrir o X, ó Ele não abre, ele pode até jogar Mas ele vai jogar reto Aí, já foi junto É isso aí, JP Puxa a linha Que linha é, JP Que ela perde ali, JP Ô, mano, isso que é, parceiro Se tu levar o palco, ele solta o palco Tira essa daí Tira da cruz aí Volta pro resto JP, sai desse cruz aí Perdeu esse cruz aí Deu pra papipa, mano Não leva, pô Papipa não espalha, não Tá maluco? Calma Agora Abriu, abriu o X, abriu o X Abriu o X Abriu o X, abriu o X, abriu o X Abriu o X Já foi, ela, já foi Já tá pegando Já tá pegando Cortou, ela Vou tomar uma aqui, hein Vai, corta Tá cortando Bolinho, vem pra frente, Bolinho Já tá no ar Aí, ó Aí, ó O cara vai pegar todo mundo Já te pegou, tá, Bolinho Afunda, pra pito Ó, estamos cortando Estamos cortando Vem, Jota Vem, Jota Vem, Jota Estica, Jota Tomou no BRT, pô Avisei Ó Vai, puxa, puxa Vai, Jota Puxa Puxa, Jota Puxa Cortou Vai Passou Passou Cortou, Jota Vai, vai, vai Cortou as duas Cortou as duas É a pipa do Machado, pô Tá maluco Isso é muita pipa, cara Soltador de ventilador O outro veio O outro veio Ele bateu logo pra mão Ai, 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 ai Ó o peão do Machado Ó o peão do Machado Ele mandou duas agora Ó o peão do Machado É do cara Vai pegar só em 2058 Quando tiver velho Já arrebentei Guarda aí Pra fazer esse pedacinho Quer só falar Você que a linha Me puxar Não teve uns cara Aqui, cara, pra mim Vem cá, você não enxerga Ai, ai, ai Ó o peão do Machado Aí JP, JP O brabo JP, ó O brabo tem nome Vai querer Travar e tudo E largar, hein Vou lá Fica pra lá O menor O menor O menor Vou lá Vou pagar com ele A pipão real O cara vai com o molequinho É mesmo? É, mano É, mano Mulher é mais cautelosa Pra atirar, né, mano É, pô 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 Aí, vai O clube lá é aberto, pô É, pô É, pô É, pô Puxa reto, pô É, pô Ficou, pô Se a documentação sair Eu vou me enviar lá É, pô Tem peso no final dela Ela deu até de De Ó, boa aí, ó De De 7040 Aí, JP, gente, vem aqui, ó Vou nele, vou nele, vou nele Tá boa, minha criança Ela falou que ela pôde tempo Pô, bonito Eu vi abrir Eu filmei isso, JP JP, pô Filmei, saiu no canal Saiu no canal, saiu no canal JP abriu, abriu ele direto ali, ó Curta, compartilha e segue o pastor aí É, é, é Pastor da Vitória Terra Vem em mim Cagão Ih, rapaz, pega aí Cadê, cadê, cadê Pra ganhar na pipa Ih, cara, vamos Murchão, murchão, murchão Moral, deixa eu te falar Ai, tá cheio de pião hoje, murcho, hein Ih, aqui, o granão, aqui Tomou um missalde Pega a boca de palhaço Pega a boca de palhaço Cadê Cortei Olha lá Bota pra esquerda agora, pô Só pra esquerda e pega a boca de tefei Não dá não, cara Agora, aí, ó Deixa ele virar não Deixa ele virar não Deixa ele virar não Levante e manda aí Já tá aí, vai É só encostar, pô Pode esquecer Ei, ó, aí Aí, ó Do canal, ó Do pastor Pipeiro, ó Aí, ó Deixa eu mostrar pra você aqui Como é que tá o negócio aqui Como é que tá o negócio aqui Como é que tá sério aqui, ó Olha a quantidade de pipa Olha a quantidade de pipa Olha a quantidade de pipa aí, ó Ó, temos que ir muito longe Aí, o negócio ali Ó Aqui, ó Tem mais longe de abrir essa ali, ó Parece que tá longe Mas não tá tão longe assim, não Olha, porra Porra, cheio de óleo nos dias Olha, olha a quantidade aqui, ó Olha a quantidade aqui, ó Aí, ó Cheguei lá, mané Tiago, não tinha um lugar pra eu sentar Ali, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ó, vtr ali, ó Vtr ali, meu canal Olha o VTR ali, 10PF ali, de boné, VTR, olha lá, olha lá, aí ó, pegando malvadão aqui ó, olha a conta, olha a conta, pipa no alto, olha lá pra ter que não solta ó, aí, meu irmão, pra onde eu focalizar vai ter pipa aí, olha aqui atrás, olha aqui atrás, olha aqui atrás, olha aqui atrás, já vou aqui um aqui, né? Olha aí nossa turma aí ó, olha o Morão, 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 mostra a pizza, Morão, Morão mostra a pizza aí, mostra, Morão lá, olha lá, modelinho machado, olha lá aí ó, olha a pizzazinha do Morão lá, aí só vim, só vim, só, ó, cabreste e rabiola, tá gente? Gabreste e rabiola, aí, 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 aí ó, a nossa turma 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 aí, tá cheio, tá cheio, aí ó, tá cheio, pode focar e tem pipa ó, pode focar e tem pipa, tá gente? Ó, só 10, se 10, se 10, pega todo mundo, se 10, pega a galera toda, gente, eu vou encerrar hoje, tá? Vou encerrar hoje que já tem bastante vídeo aí, curte, compartilha, divulga o nosso canal aí, tá? Aqui ó, a nossa pipa aqui ó, pastor Pipeira ó, aí ó, curte, compartilha, tá? Nos ajuda aí, tá bom pessoal? E se inscreve, tá? Se inscreve no canal aí, tá joia? Aí, vamos ver só esse último cruz aqui, vamos ver aqui ó, VTR, ó, VTR ó, e aí tá no cruz, 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 VTR cortou, ó, JP, VTR cortou, valeu galera, valeu, um abraço aí, falou, curte aí, compartilhe, nos ajuda aí a divulgar só esse mundo aí ó, de pipa, tá bom? Um abraço galera.